A Federação Única dos Petroleiros denunciou a Petrobras por dificultar que as pessoas que trabalham em embarcadas façam testes para a Covid-19 após surto da doença. A empresa confirmou que 1.300 funcionários testaram positivos, uns são assintomáticos ou estão com sintomas leves. Para os representantes dos trabalhadores, a estatal vem desde o início da pandemia apresentando dificuldades nos cumprimentos dos protocolos de segurança e até mesmo a realização de exames em quem trabalha embarcado. Em contrapartida, a Petrobras garante que as atividades operacionais são desempenhadas de forma segura, de acordo com os mais rigorosos padrões de segurança e protocolos de saúde. A empresa diz que realiza testagem, promove o distanciamento físico e que o uso de máscaras é obrigatório, por exemplo. As maiores incidências da doença ocorrem nas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Amazonas e Espírito Santo. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.